Você aqui está acompanhando a programação da TV Câmara de Cubatão, aqui estamos nós, vamos juntos mais uma vez com o programa Transformação Social. No programa de hoje nós viemos até a academia do professor e técnico Carlos Cruz, que faz um trabalho social maravilhoso relacionado ao esporte da cidade. E é o que você vai conhecer a partir de agora na TV Câmara de Cubatão, no programa Transformação Social. Carlos Alberto Cruz, Carlos Cruz ou Carlão, como queiram, como é conhecido, muito obrigado por ter aberto as portas da sua academia para que a gente possa mostrar ao telespectador o trabalho social que é realizado por você aqui. Um abraço a você, prazer em vê-lo. É uma felicidade ter você aqui na minha academia, você como um grande amigo meu me entrevistando. Vai ser um bate-papo muito bacana aqui, acho que muito proveitoso. Aliás, você está acostumado com televisão, né? Porque você também apresentava um programa de televisão, né, Carlos? Relacionado ao esporte. Ainda apresento na TV Polo. Quando a gente tem um tempinho, a gente está lá para... Eu e a equipe de voluntários para fazer o programa, né? É um prazer para a gente fazer aquilo lá. Carlos, quanto tempo tem a sua academia? Como é que surgiu a vontade de você trabalhar com esporte? Enfim, você que já foi um atleta. Mas quanto tempo tem a sua academia? Esta academia, ela tem quase três anos, esta. Mas eu já dei aula... Eu fui o primeiro professor de full contact aqui em Cubatão. Certo. Foi em 1991. Eu abri a primeira academia aqui. Era na antiga Atenas, no Costa Silva. Certo. No Jardim Costa Silva. Então eu fui o primeiro professor e já tive minha turma de alunos naquela época. Entre eles, o Sérgio Calçados foi meu aluno. O Dauto, do Manos Cabeleireiros. Dauto Esportes? Não, o Dauto. Ah, o Dauto. Cabeleireiro. E outras pessoas do... Eu não vou recordar agora. Foram tantos, né? Que passaram por aí. E grandes amigos, se tornaram grandes amigos meus até hoje. E acompanha ainda o trabalho que você faz com esses jovens que estão aí, né, Carlos? Ah, claro. Então, aquela foi a minha primeira fase. Minha primeira turma de alunos na época era diferente. Era uma outra época. Certo. Para você ter uma ideia, desde que eu comecei a praticar artes marciais, eu nunca treinei como uma mulher nessa modalidade de kickbox full contact. Então, a época era diferente. O esporte era mais... Era mais duro. Era uma coisa meio... Não era como é hoje. Hoje é bem mais democrático. É, isso. Hoje a procura é ambos os séculos, né? Exatamente. Para todas as idades. É bem democrático mesmo o esporte. Certo. Ele é aberto a todos. Mas na época era muito duro o treino. Era muito duro. Então, só ficava quem se dispunha a sofrer um pouco no treino. Carlos, o trabalho do esporte relacionado ao corpo físico, independente disso... Será um grande atleta amanhã ou não. A disciplina está em primeiro lugar também? Essa é a grande filosofia? É a grande filosofia de todas as artes marciais. Não importa qual delas. A filosofia é a disciplina, é o respeito, né? É o companheirismo. Formar um atleta é uma consequência. Aqui nesses três anos já passaram cerca de 400 pessoas que entraram, saíram, voltaram. Só nessa academia? Só nessa academia, das fichas que eu tenho guardadas. Então, desses 400 que passaram, poucos se tornaram atletas, né? Vamos dizer aqui cerca de 30 participaram de competições. E desses 30, de alto rendimento, eu tenho acho que uns 5 de alto rendimento. São atletas mesmo de competição de alto rendimento. Até para o telespectador entender um pouco a respeito da modalidade e desse assunto que nós estamos falando, que venha a ser um atleta, por exemplo, explique ao telespectador de alto rendimento e aquele que não é de alto rendimento. Eu, por exemplo, brincando, dei um soco ali, como é que chama aquele material? Saco de areia? Saco de areia. E ele não se mexeu. Como é que é esse negócio de atleta de alto rendimento? Então, tem as pessoas que participam de competições por querer participar, por ver como é, sentir aquela emoção de estar participando. Até para se sentir bem fisicamente? Isso, para superar certos objetivos dela mesma. Fala, eu posso, eu vou estar lá mesmo, porque ela não ganhe, não tem problema se não ganhar. Mas ela participou. Quantas pessoas não praticam o mesmo esporte que ela e não tem a coragem de estar lá fazendo o que ela tentou fazer? Então, é uma superação para ela mesma. Entendi. Agora, o atleta... Você já teve relato dessa forma, dessa natureza? Ali, é muito tarde, está muito frio, muito calor, está chovendo, uma série de desculpas. E no final termina assim, parabéns, você eliminou as desculpas e veio treinar. Isso já aconteceu aqui, Ricardo? Já. Você já teve esse relato? Já, já. Eu tenho... A gente que lida com pessoas, e nós que somos professores, a gente tem que aprender que cada pessoa é um indivíduo, cada indivíduo tem que ser tratado de uma maneira diferente. É a mesma maneira que eu vou tratar você para ensinar alguma coisa, eu não posso ensinar a outra pessoa da mesma maneira. Então, o professor, quanto mais experiência ele adquire, mais ele vai entendendo isso. Às vezes eu vou ensinar alguma coisa para você, que se eu disser para você, eu falando, você vai me entender como vai ser o movimento. Entendi. Outra pessoa eu vou ter que mostrar como é o movimento. E outra pessoa eu vou ter que até pegar nele para ela fazer o movimento. Entendeu? Só tocando mesmo que ela vai ir. Carlos, eu achei outro dia, eu estava acompanhando nas redes sociais, até do seu Face, o trabalho das meninas, dos seus atletas, a gente acompanha até pela rádio, tudo, enfim. E você postou algo relacionado a qualquer academia, assim, e o professor estava dando no soco, no rosto. Foi você que postou isso. Foi. Como é que funciona isso, a sua academia, toda a sete... Como é que funciona isso? Existem academias irregulares? Como é que é isso, Carlos? Existem professores mal formados. Você, como eu acabei de falar, tem que respeitar o limite de cada aluno. Você, às vezes... O limite do corpo físico, né? Exatamente. O limite físico de cada aluno. Senão, você impede ele de progredir. Se você, logo que ele entrar, começar a pegar pesado com ele, ele vai se inibir, vai acabar saindo da academia, ele vai acabar não chegando ao nível que poderia chegar. Certo. Se ele não subir cada degrau gradativamente. Você não pode chegar já espancando o aluno, como no vídeo que acabamos de mostrar. Aquilo foi uma coisa inaceitável. Aquilo foi tipo uma prova de fogo, né? O primeiro dia eu entro ou saio. É daquela forma. Eu acho que foi isso que fizeram gostar. Eu acho que o professor estava que nem descarregar raiva em alguém e pegou os alunos para fazer aquilo. Que foi o primeiro dia, né? De treinamento dos alunos. Não, acho que não. Não, era uma turma de alunos dele mesmo. Eu, por exemplo, eu quero... Existe idade para isso, Carlos? A partir de que? Para praticar esse tipo de esporte? Não. Mas é como eu falei. Tem que estar o professor competente para aquilo. Porque cada faixa etária, uma criança, você não pode dar o mesmo treinamento do que um adulto. E o pessoal de mais idade também não pode receber o mesmo treinamento de um atleta. Então você tem que respeitar cada nível de... Até onde aquela pessoa pode chegar. Você tem que respeitar cada um. E como é que você percebe até onde aquela pessoa pode chegar? Pela sua experiência, por você ter sido já um atleta, por ainda ver e acompanhar os seus atletas em competições até fora do Brasil? Como é que você percebe isso, por exemplo? Então, você tem que mais observar o aluno do que qualquer outra coisa. No primeiro dia de aula você já vai saber até onde ele pode chegar e como você vai direcionar o treinamento dele. Eu, por exemplo, eu cheguei... Se eu tiver que participar de treinamentos aqui na sua academia, eu tenho que chegar com o atestado médico? O atestado médico hoje é exigido abaixo de 14 anos e acima de 60. E a idade, para começar aqui, que eu tinha lhe perguntado? Então, a idade eu estou pegando a partir de 14 anos, porque eu vou montar uma turma, como eu falei, o treinamento tem que ser diferenciado. Sim. O pessoal mais jovem. E tem que ser mais direcionado por respeito, para eles entenderem que aquilo, apesar de ser uma arte marcial, não é para ser usado na rua, não é nem para ser usado. Claro, claro. Mas para trabalhar a parte educacional, né? Exatamente. Para trabalhar o seu condicionamento físico, né? Que se você trabalha o seu condicionamento físico desde cedo, isso vai te dar frutos no futuro. E o treinamento aqui, Carlos? Por exemplo, esse trabalho social que você realiza aqui, esse trabalho legal relacionado ao esporte. Porque eu acho que os governos, todas as esferas, deveriam prestar atenção no esporte neste país, para perceber que o esporte faz parte da pasta da educação e também da saúde. A disciplina e quantas pessoas que praticam o esporte eliminam remédio, deixam de ir no hospital e assim sucessivamente. Então, isso é um fato que só a gente que vive no meio que presencia. Os outros parecem que querem ignorar esse fato. Entendi. Tem casos aqui de pessoas que são diabéticas e diminuíram drasticamente o remédio, outros não estão nem tomando mais remédio, porque você acaba queimando o açúcar, né? Entendi. Você não vai mais acumular aquela energia, aquele açúcar no corpo. Aí ele vai ser utilizado. E esses relatos já foram passados para você aqui? Já, já. Pessoas com problema de tomar remédio de ansiedade, né? De depressão. Então, chega aqui e você consegue criar um ambiente para aquela pessoa se sentir melhor. Um ambiente para fazer novos amigos. Claro. para ter um direcionamento no que ela vai pensar, né? Porque se a pessoa não tem um objetivo, não tem em que pensar, ela vai ficar deprimida. Vai ficar ansiosa. E o que que falta, Carlos, com a experiência que você tem, apesar de ser novo, mas tem muita experiência, o que que falta no seu modo de ver para os governos municipais, estaduais, federais, se unirem em torno do esporte? Obrigado pelo novo, mas não estou tão novo assim que eu já tenho 50. Não, está novo, pô, está novo. Então, falta os governantes entenderem que cada real que eles investem no esporte, isso já é fato, é provado pela ONU, eles economiam a mesma quantia em saúde, educação e segurança. Você coloca uma pessoa para praticar esporte, ele vai ficar longe de coisas erradas. Claro, claro. Você coloca uma pessoa de mais idade para praticar esporte, ela vai deixar de frequentar os hospitais com tanta frequência. Sim. Então, a saúde, a educação. Você coloca uma criança, um jovem para praticar, quando a academia é séria, ele exige que aquela criança, ela esteja estudando. Tem um acompanhamento por parte do professor, né? Tem um acompanhamento. Eu não vou, tipo, deixar ela ir para campeonatos, né? No caso, se ela for atleta, ou até eu vou privar ela do treino, se ela não estiver estudando. Sim. É uma troca que a gente faz com a sociedade. Existe, por exemplo, algumas escolas municipais, estaduais, enfim, todas elas, que associam. Não é sempre. De vez em quando, quando dá na toca lá, cria-se um campeonato de futebol dentro de uma determinada escola, ou um campeonato envolvendo as escolas da cidade, assim. A possibilidade do kickboxing também entrar nessa? Já se passou isso pela tua cabeça? É um sonho? Como é que é isso, Carlos? Então, apesar do kickboxing ser a minha modalidade, a modalidade que eu escolhi para seguir o resto da vida... Há quanto tempo? Faz... Eu treino há 32, 33 anos. Eu comecei a... E que não era tão divulgado como é hoje, né, Carlos? Não, não. Antigamente era meio restrito. Eu tinha que treinar em São Paulo, eram poucas academias. A época era mais dura. Por isso que eu coloquei esse cartaz na parede. Porque eu eliminava todas as desculpas que eram possíveis e eu estava no treino. Eu trabalhava na área da Cozipa na época e treinava em Santos. Então, eu saía da Cozipa, eu ia para Santos, era academia... Direto? Direto. Minha mochilinha era a academia Santista de Full Contact na época. Então, podia estar o tempo que for, chovendo, frio, eu saía atrasado. Não tinha desculpa, eu estava lá. Então, hoje eu vejo aluno morando a três quadras daqui e que se chover, não vem. Carlos, você é como um professor do esporte que lida com o lado físico. Aquele desânimo, aquela coisa, aquela preguiça, isso acontecia com você também? Às vezes você saía da Cozipa e estava meio cansado para ir treinar, mas encarava e até que o corpo se acostumou com isso? Eu comecia depois do treino. Eu saía todo moído do treino, pegava o último ônibus para ir para casa. Aí você voltava sentado no ônibus pensando assim, pô, amanhã eu não vou treinar não, não tenho condição, não vou aguentar. Mas aí dava o horário, eu já entrava no ônibus que ia para Santos com a minha mochilinha e estava lá de novo. Eu não sei se aconteceu com você, mas se aconteceu o dia que você não foi, seja lá por que motivo foi, já sentia falta. O corpo já sente falta. O corpo sente falta porque você começa a criar substâncias no seu corpo, a endorfina principalmente, que te dá prazer em fazer aquilo. e ela acaba produzindo aquilo em excesso e você sente falta se o corpo para de produzir. Então você começa a... é um vício que te faz bem. Você sente falta daquilo. Por exemplo, a nossa equipe de produção aqui, nós temos aqui, acho que três idades diferentes. Eu e o Jorge, que estamos na faixa de 50, o Júnior tem 30, né Júnior? 30 e pouco, né? 30 e quanto? 32? 30. 30 anos de idade, é o mais novo. O Everton tem 27. O mais novo é o Everton. Cada um de nós é um treinamento diferente. 27, 30, 51 e 53, né Jorge? 53. O treinamento é o mesmo, a intensidade é diferente. Eu sempre falo pro... O treinamento é o mesmo para os três, nós três aqui. Exatamente, o treinamento, todos fazem o mesmo treinamento aqui, eu não separo ninguém aqui. Então o exercício que o atleta de alto rendimento ele tá fazendo, você vai fazer o mesmo. Só que a intensidade vai ser outra. É que eu sempre explico aqui, o primeiro dia que a pessoa entra, eu já falo pra ela, ó, você vai no seu limite, né? Porque você tem que progredir a cada dia, né? Você não tem que olhar pro seu companheiro que tá conseguindo fazer tudo e você se sentir inibido por causa daquilo. Não, você tem que chegar na próxima aula e fazer um, dois, três exercícios a mais. Porque você progrediu. O interessante é você progredir. E quais são esses tipos de exercícios pra quem tá iniciando nesse trabalho? Eu, por exemplo, se eu quiser começar a treinar com você a partir da semana que vem. Como é que você vai trabalhar comigo? Quais os exercícios que são os mesmos de alto rendimento? São os mesmos. Então, o kickboxing ele é um esporte bem diversificado. Ele trabalha o seu corpo inteiro. Daí o motivo das mulheres terem procurado tanto esse esporte. Porque modifica o corpo delas mesmas. Elas adquirem cintura, elas queimam muita caloria, elas emagrecem muito rápido. Porque trabalha o corpo inteiro. Então, a gente trabalha muito com soco. Muito soco. Muito chute. Muito abdominal, muita flexão. Muito polichinelo. Trabalha seu vigor físico. Trabalha sua força, sua elasticidade, sua velocidade, né? E esse treinamento, Carlos, ele pode ser realizado fora daqui também? Como, por exemplo, correr? Correr, eu sempre falo para eles que é importante. Principalmente os atletas. Eu explico para eles. Eles não são atletas que têm um patrocínio. Eles não têm um fisioterapeuta, não têm um nutricionista. Não têm pessoas que acompanham eles, né? Então, eles às vezes chegam do trabalho e vêm treinar. Então, eu falo para eles, vocês aproveitem cada minuto do seu treino, mas não deixem o treino ficar só na academia. Corram no outro dia, né? Façam uma corrida, se alimentem corretamente, que também é muito importante. Durmam bem. Não fumem e não bebam. Isso acho que não precisa nem falar. Isso é essencial. Isso é essencial. Se você fuma, se você bebe, você não pode ser chamado de atleta. Aí já ficou devendo. Muito bem. Nós estamos conversando com o Carlos Cruz, professor e técnico de kickboxing. Ex-atleta. Hoje, professor, continua sendo um atleta. Enfim, no programa Transformação Social de hoje. Nós temos muito o que falar ainda. Vamos falar sobre patrocinadores, sobre campeonatos que os atletas dele participam aqui no Brasil e também fora do país. Tudo isso no programa Transformação Social. Nós vamos a um intervalo e daqui a pouco nós retornaremos. Até já.